Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semente do Cosmo e nós vamos falar hoje sobre uma vida mais leve, tantas coisas para fazer, tantas atividades e a gente corre para um lado e para o outro e diz que isso é viver, até pode ser viver, mas será que viver é isso mesmo? Dá para viver bem nessa correria? Então por que não viver com mais calma? Por que não aproveitar cada momento e respirar mais? Está certo que você vem mudando isso, mas pode mudar ainda mais a sua vida, se tornando mais suave aquela suavidade que você tanto quer e faz tempo que não percebe leve como uma pluma, sabe essa expressão? Então é assim que você pode se sentir, porque a pluma vai ao sabor do vento e não oferece resistência e assim ela vai longe e se abre novos caminhos que vão proporcionar o bem-estar que você tanto quer Se as coisas não estão bem, se acalme, porque elas logo ficarão É questão de tempo e paciência Cada flor que se abre traz uma felicidade sem fim e uma certeza de que tudo caminha de forma que deve ser Não há nada que possa afetar o seu destino que é se fazer feliz Somente você é que se sabota E essa sabotagem, essa atrapalhação pode vir em forma de outras pessoas Mas foi você, na origem, que deu início a essa provocação Então Sabe, se só depende de você Por que não ser feliz agora? Por que não se sentir confiante e sentir a beleza que está em você? Pense nisso A gente está ficando por aqui A gente agradece os amigos do Cosme É você por essa oportunidade Tchau, minha gente 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 Tchau, minha gente